oi galera que eu entrei que vão jogar hoje com alguém o modo criativo obviamente e galera que eles vão ter uma parada muito secreta aqui ó se você dançar aqui ó você dança e você é teleportado por um lugar galera meu loot aqui já tá todo dourado aí você pega isso ó essa arminha de ficar pequeno e aí você é o sonho transformar nessa joia esse diamante aí é só você pegar isso aí você vem aqui no copre ó e aí você consegue pegar o luz todo lendário galera olha só mas lembrando que só pode cinco trapaças por ver e agora eu tô com 300 de vida e sem escudo galera 300 de vida quantos kills você fez eu fiz uma só eu também não fiz nem com 64 mesmo não fiz 5 o é ai eu realmente não sabia disso galera sério não aquele mesmo que vem aqui me ensinou gente eu joguei na mk7 fora gente do céu o cara roubou minha kill aqui meu deus galera o meu fone vai explodir eu acho galera o meu fone vai explodir olha isso galera você ouviu nossa meu fone vai explodir eu acho mano nossa meu fone tá meio que chocando sabe tá meio que soltando raio sei lá tá dando choque meu fone tá quebrado ai 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 meu deus galera o cara me matou e olha que eu não levo 68 viu galera uma espada mistra ai ai obrigado cara obrigado maligno obrigado maligno maligno é chama aquela skin do passe de maligno 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 de novo esse cara me matou ai meu deus eu não sei se o buga vai querer jogar que horas o buga vai querer jogar eu não sei a dois lá por alavanca ela é muito boa mano sério nem a espada a espada é muito roubada né a espada ainda mais nesse modo né fantasma ai ai o cara vai matar cara eu to morrendo pra ele eu vi quem te matou o cara eu vou vingar você não o pior o cara ta skin 12 e tipo essas 2 eu to com a melhor eu to morrendo pra ele também no ppp meu deus galera se eu ta ouvindo isso galera meu fone ta vai deixar o cara nos deixa eu matar você ouviu isso né galera nossa o leongamer o leongamer o leongamer sua voz explodiu quase eu to com muita raiva mas tu pode me chamar de mate não não sua voz deu um choque sei lá eu acho que por causa do meu pone eu vou ter que comprar um outro pone quebrar ai 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 mano nice obrigado leongamer obrigado quantos que tu fez quantos que tu fez quantos que tu fez ai eu fiz deixa eu ver 3kg só só 3 quer que eu fale quantos que eu fiz ou não sim eu fiz eu fiz eu fiz 1 eu fiz 1 meu deus eu sou o pior desse jogo galera não tem problema não cara antes tu não tinha você nunca me viu jogando agora eu me fiz na moral nossa eu me sinto pior desse jogo agora ai caramba caramba que susto meu deus me sinto meu deus um meu deus eu sinto meus Eu não consigo, porque eu que sou o Moisés. Gostou da piada? Eu não escutei, eu estava bravo aqui. Ai Leon Gamer, posso escutar uma piada? Pode. Qual a arma que não atira em diagonal? Hein? Não sei, não sei. É a torreta, entendeu? Torreta. Meu Deus do céu. Gostou? Gostou? Eu abandonei minha arma, porque eu preferia a outra. Essa daqui eu preferia a MK7, que era bem melhor. Ah, o patriota ama essa arma, a ALG, ALG, ALG dourada. Meu, se bem que era muito tenso de pegar ALG, que ela ficava com a Slone, né? A Doutora Slone, né? Ai! 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 Não! 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 Desculpa. Desculpa eu gritar, tá Leon Gamer? Desculpa eu gritar, tá? Tá. Tá tentando. Fala, velho. Não vou morrer pra tudo de novo, não. Esses caras tá me tentando a paciência. Mano, eles também, mano. Eles também. Eu tô calma porque tu tá gravando, aí tô mais calma. Eu não quero ir atirando aqui. Eu não quero ir atirando aqui. Eu não quero ir atirando aqui. Ué! Nossa, menino! Ficou preso no cantinho, né safadinho? O safadinho ficou preso no cantinho, até rimou, né? Vai, 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 vai! Vai! Ah, mano! Eu não consigo mais entrar naquela passagem! Não, Gamer, eu tô fazendo um gesto aqui e eu não consigo mais entrar naquela passagem! Passagem? É, ó! Não, tô falando muito fora. Ah, o que que tá aparecendo na sua terra? Tá aparecendo cinco trapaças por jogo. Ah, então só foram cinco trapaças, não pode mais cinco, entendeu? Ah! Já foram cinco trapaças. É que eu... É que eu queria trocar de arma, sabe? Cinco pessoas. Cinco pessoas já usaram. Agora ou tu compra, ou tu vai lá no foco e tá aberto. Meu Deus! Quê? Meu, meu fone deu uma acalmada um pouco. Eu tô muito calzada... Sério? Ai! 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 AiyiaIK! Eu vou vingar sua morte! Então, ta! Vou tentar! Onde que morreu? o cara deve ter subido aqui ó o cara que ó ah não né não é aqui o cara que eu acabei eu tô com 16 eu gosto muito de você viu é um gamer valeu eu tô com 16 aqui e obrigado mesmo por você ter dado uma força lá no meu primeiro vídeo o meu primeiro vídeo tem 61 viu 61 eu só não vejo talvez eu não vejo muita porque eu tipo jogo eu vejo bastante o cara tava de bazuca eu vou te vingar eu vou te vingar onde tu morreu eu vou ir no cofre meu eu tô no finalzinho do levo a gente pega pesado né tem tantos caras aqui vou te vingar vou te vingar o cara tava de tomigão o cara tava de tomigão velho eu não acho que eu vou ter que gravar agora calma aí eu acho que eu vou ter que é postar agora o vídeo você me espera